Fala meus amigos do YouTube, como é que vocês estão, tudo bem? Então, como eu falei pra vocês, agora eu vou estar fazendo vídeo de trabalho e de aluguel. No caso, hoje eu vou estar falando sobre aluguel, mostrando o que que tem de aluguel em gramado e canela pra vocês, tá? Do mesmo formato que eu busco casa pra meus clientes desde 2019, tá? É o mesmo formato que eu procuro casa até hoje, mesmo morando aqui em Bento, eu ainda continuo prestando mentoria pra quem quer morar em gramado, né? Mas enfim, não é um vídeo divulgando o meu trabalho, né? Que eu falei que eu não vou mais fazer isso e não vou mesmo. Quem quiser, quer, quem não quiser, tá tudo aqui de graça no YouTube. É só assistir os vídeos e fazer o que eu tô falando que vai dar certo. Se duvida, é só olhar minha playlist com dicas, bate-papo com novos moradores em gramado e canela. Que você vai ver que é verdade o que eu tô falando, que funciona mesmo, entendeu? Então, vamos lá. Você ainda me conhece, meu nome é Lázaro Antunes, muito bem-vindo ao meu canal, tá? Criou conteúdo de moradia agora em Bento Gonçalves também, né? Mas a ideia é falar sempre duas, Serra Gaúcha. E eu vou estar falando pra vocês atualmente, tá? Hoje é dia 30 do 5, 10 horas da manhã de 2024, né? E eu vou estar gravando aqui, eu tô gravando a tela do meu computador pra mostrar pra vocês um pouco de como faz. Na verdade, eu vou mostrar tudo como eu sempre fiz, mostrar como eu procuro casa pros clientes, tá, gente? Então, vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês como se procura casa em gramado. Então, vamos pra tela do computador aqui agora. Ó, tamo aqui no meu Facebook. Eu vou atualizar aqui, ó, pra vocês verem. Aqui meus stories de ontem. Tá, então vamos aqui. Vamos aqui no Marketplace. É aqui onde que eu procuro casa. O que que é, qual que é a diferença? Você pode pesquisar assim, ó, se a ideia é assim, ó. Ó, essa aqui tá, é o quarto. Só que aqui tem de tudo, né? Tem de tudo. Quarto privado aqui. Então, tem muita coisa aqui, tá? Então, como eu faço? Eu venho aqui e filtros. Aí eu adiciono aqui, ó, pego locação de imóvel. Ele aparece o mapa. É muito melhor. Não, porque eu conheço a cidade inteira, né? As duas cidades. Eu diminuo pra pegar gramado e canela, tá? E aqui a gente vai botar o filtro. Vamos botar um filtro de 800 reais. A média das pessoas que entram em contato com a aluguaia casa é de 2 mil, tá? Então, vamos botar aqui. Não vou botar a quantidade de quarto, nem a quantidade de banheiro. Não vou, tá? Vamos deixar assim, ó. Já encontramos aqui, ó. 2 mil reais, 3 quartos. Essa aqui é a casa atrás da onde eu morava, tá, gente? Bem nesse cantinho dá pra ver um telhado aqui, ó. Bem nesse cantinho. Aqui onde eu tô mostrando com o mouse. Dá pra ver o telhado ali, ó. A minha casa era ali. É o telhado, é o telhado. É porque ela é bem inclinada. Essa casa aqui era o que eu queria ter morado, né? Acabei não alugando quando eu tive a oportunidade. Mas olha isso. A sacada é linda, linda, linda. Tá disponível, tá, gente? 2 mil reais por mês. A dona é minha amiga, tá? E também, né? Fui inquilino dela por um bom tempo, né? Ó. Semi-mobilhado, tá? Vocês podem procurar isso depois aqui no próprio Facebook. Porque só seguir o que eu falo, ó, essa parte aqui aparece na minha casa, ó. Aqui é onde eu morava, gente. Vocês lembraram, quem me acompanha mais tempo? Tem um negócio aqui de roupa, que é estendido. Aqui o varalzinho em cima do telhado da casa. Quem lembra aí dos vídeos que eu fazia com aquela vista aqui do Morragudo, vai lembrar. Aqui, na verdade, já tá essa foto aqui eles usaram antiga. Porque aqui não tá com as telas, né? Só tem tela do um lado, não tem tela do outro. E não tem o negócio do varal que eu botei, né? Que eu botei aqui no poste. Mas enfim. Vamos lá. A área aqui, uma areazinha, um banheiro na rua. Tem o pátio, né? Garagem. Ó, isso aí. Sra. José Bergamo, filho. Três quartos. É muito bom isso aqui, hein? Era onde eu queria morar. Não aceitam pet, tá, gente? Não aceitam pet. Não aceitam mais, né? Mas aceitavam antes. Porque o pátio ali, no caso, se fosse pequeno, talvez ela aceite, né? Sendo pequeno, se a pátio é dentro de casa, acabaria de aceitar. Mas eles têm que conversar, né? Aluguel de quarto privado. Aceita gatos. Já é alguma coisa. Ó, interessante. Vamos ver. Ah, é tipo uma pousada, gente. Ó, mas daí tem que ver se é aluguel mensal mesmo, né? É, mas é pra aluguel mensal, acredito que seja pra aluguel mensal. Ó, bem bonitinho. Bem bonitinho. Dá pra morar ali, hein, gente? 1.800 pila. Essa aqui é antiga, tá, gente? Isso aqui já tem um tempão que tá aqui. Eu já mostrei num outro vídeo. E aqui é muito estranho, é muito doido, ó. Futeado um print do telefone, tá? Isso aqui vocês têm que cuidar. Transferência de titularidade. Ó. Então tá aqui as informações, tá? Isso aqui não tem foto, né? Vamos continuar olhando. Eu tô olhando aqui, eu tô pegando aqui, tá? Mas tu pode botar o mouse em cima, que ele vai aparecer, ó. Na verdade, é. Era pra aparecer, né? Não apareceu. Enfim. Um quarto aqui, ó. 1.600 pila. Canela. Essa foto não tá muito bem tirada, mas... Só tem poucas fotos também. Aceita cães e gatos, ó. Já é alguma coisa também. Um dormitório. É tudo centro de... Hum? Entendi não, hein? Tá dizendo Carniel, talvez. Dois quartos, 1.800. Ó, essa aqui é top, gente. É top. Top mesmo. Olha isso aí. Será que é mobiliado mesmo? Dois quartos e um banheiro. Apartamento, 1.800. Você pode estar dando uns 105 dias. Dois quartos. Vamos ver. Pate fechado com portão eletrônico. Mobiliado. Olha. Ai, Lázaro, é mentira o que tu fala. Não existe casa boa no valor bom. Ah, mas 1.800 é muito caro. É, e o salário... Enfim. Mas vamos lá. Eu tô mostrando primeiro a parte de... É, o Delphiorese. É, a Navarja é grande essa aqui. Mas igual. Por que não aparece aqui o número do WhatsApp, ó? Esse número do WhatsApp não aparece porque provavelmente eu não sou amigo da pessoa. Não tem contato da pessoa e tal, então não aparece pra mim. Às vezes aparece, às vezes não aparece, tá? Ah, claro. Agora tem que ver um outro fator, né? O salário, o emprego, como é que tá o trabalho. Que esse aí vai ser pra outro vídeo, tá? Então casa tem sim, tá? Ainda tem casa pra aluguel. Quer dizer, tem aqui, né? Vou passar seis dias. O que é que esse aqui é um chalézinho? Um quarto, 1.800 pilha, aceita, cães e gatos. Diário, temporada e mensal. É, o negócio tá sendo puxado, gente. Tão até aluguel mensal. Que é o jeito, né, gente? Tem que dar um jeito de fazer dinheiro, né? Só que a pessoa que vai morar lá, ó, é top, ó. Moraria. Bem tranquilo. Mas tem que fazer uma graninha, né, gente? Tem que trabalhar lá, senão não... Não dá certo. Ó, a casa geminada. 1.500 pilha, sem imobília, eu acho. Deixa eu ver. Piratini, ó. 1.500 pilha. É o piratini, é lá onde é que deu o deslizamento. Gostou da quanto tempo? Três dias. Ó, então essa aqui é a... Porque assim, ó, gente, foi uma parte que deslizou, tá? No outro vídeo eu mostrei a parte que deslizou, tá? Então, essa aqui é a parte que não deslizou. Que piratini é grande, tá? Pra quem não sabe, piratini é grande. Ó, outro em canela aqui. Ó, outro 1.800 em canela. Gramado, agora canela. Canela também. 900 pilha. Hum, que estranho. Me diz aí, né, nos comentários que não existe nada de 800, de 900. Só tem uma foto, né? Eu não alugaria. Talvez eu entraria em contato pra ver se teria alguma informação a mais aí. É, mas é simples, né? Quer vir morar pra cá e pagar coisa de luxo? Só se for pra Bento. Porque aqui pra Bento é diferente, né? Eu já falei isso pra vocês e mostrei, né? Porque é o que eu faço, né? Eu falo e mostro, né? Não sou eu que nem a galera que não olha o vídeo e sai comentando aí sem saber nada. Enfim, mil pila. Vamos ver, um quarto só. Pequenininho, mas morável, né? Pra quem quer mudar de vida. Tudo tem um começo. Um casal sem cachorro. Vamos ver aqui. Casa no Palace Hotel, 500 pila. Só tem uma foto, não é pertinho. É, esse aqui tem que olhar bem, tá, gente? Sempre tem que pedir foto, pedir pra fazer uma vídeo, uma vídeo amada. Já tem um vídeo falando sobre isso. Pra não cair em golpe, é só fazer uma vídeo amada com o dono, né? Grava a tela, ou tira foto, tira print ali, já é. 1.600 pila em canela. Aqui tem que ter carro, tá? Aqui tem que ter carro. Que é pra chegar, tem que ter o carro. Não adianta. Ó, é bem top lá, gente. Bem top. 1.600 pila, apartamento. Será que é imobiliário? Comobília, ó. Mais condomínio, tá? Então aqui dá... Ah, dá 2 mil, gente. Não dá pra 2 mil. Tá top. Ó, longe do centro. No terceiro andar, sem elevador. Então vocês imaginam. É top igual, tá? Não, não, não deixa de ser top não, tá? Aí tem mais alguns. Então, tipo assim, é top esses apartamentos. Mas tem que ter carro. O valor não tá ruim. Tá muito bom. Tá? Fitnet imobiliário, vamos ver esse aqui. Tô olhando tudo com vocês. Só tem duas fotos, cara. Bah, o que eu mais me indignava quando eu procurava casa pros clientes era isso. Mas daí a diferença é essa, né? Eu me indignava, o cliente não, né? Só ele achava que eu não tava trabalhando, né? Às vezes, né? Teve um outro que achava que eu não tava trabalhando. Eu demorava pra mandar a coisa, mas também parece umas coisas assim. Vai ter que esperar o pessoal responder. Que já tem um tempo que eu também mando mensagem, né? Enfim. Vamos lá. Casa sem imobília é o que mais tem, né? Até que a gente conseguiu. Mas achar umas imobiliadas aqui também. Um quarto, 1.200 pila, ó, gente. Embramado mesmo. Uma pessoa. Ai, Jesus. No Carniel. Carniel é top. Muito bom. Vamos ver o que é que é esse aqui. Um quarto, um banheiro. 1.200 pila, gente. O valor tá bom, tá bom. Aceita cães e gatos. Dei ter pátio, dei ter a gada de trás lá. Mas não tem... Ó, isso que é complicado, gente. É não ter foto. Tá? É não ter foto. Esse aqui é em canela. Um espaço para locação, tanto para fins comerciais, como também para ser utilizado para moradia. É... 900 pila, sem imobília. Vamos ver quantas fotos tem. É sem imobília. Vamos ser imobiliado, então. Ban, pareceu interiorzão. Deve ser top. 900 pila. Sem imobília mesmo. Apartamento térreo. Um dormitório grande. Sala cozinha conjugada. Banheiro. 7 quilômetros do centro de gramado. Ah, mas ainda assim é top. Tá doido. Bah, ontem... Ontem... Teve um... Um conhecido, né? Eu já... Eu tenho uma linha de considerar os outros amigos, assim, mas... É um conhecido, né? Empresário. E... Amigos em comum, né? A gente acabou conhecendo e se seguindo, né? Amigos em comum. E ele postou... É... Ele lá no espetinho. Onde eu já gravei vídeo pra vocês. Mandei aqui no grupo. Botei no YouTube. Botei no Instagram. Lá do... Do Roberto, né? A gente... Você brincava com ele. É o Roberto Justus, né? Roberto Carlos ao vivo. Porque é Roberto Carlos, né? Se não me engano. E daí ele tava lá comendo espetinho na janta, né? Pá, meu. A janta era... Pá, espetinho lá era o ouro, cara. O ouro. Vamos lá. O 1850. Aí bateu saudade de Gramado nessa hora. Olha, essa foto aqui, pra mim, já tá estranho. Tá muita... Uma qualidade extremamente baixa. Uma foto tirada de uma foto. Não sei. Tem que sempre cuidar, né? Porque às vezes o pessoal só utiliza a foto antiga e tal. Não que seja golpe, entendeu, gente? Não é isso. Mas é que tem que cuidar mesmo, sabe? 1908. Oito banheiros, meu Deus. Vamos ver o que é esse estúdio aqui. Então, essa aqui, gente. Eu tô mostrando essas casas aqui. Essas opções. Pra vocês. O que tem, o que não tem. Como tá o aluguel. Depois de tudo que tá acontecendo aí, tá, gente? Pra gente poder ver como é que tá a questão dos aluguéis. Olha, que imobiliário. 1350. Eu sei, é bem sincero. Eu falei no outro vídeo. Né? Eu achei que não ia ter praticamente nada de opção de casa. Tá? Só que tem um detalhe. Tem mais opção de casa. O detalhe é o emprego. Tá? Emprego eu vi que tem vaga. Tá? Eu vi que tem algumas vagas. Porque eu tava olhando no Instagram da prefeitura. Que eu sempre indico. Abri um aqui sem querer. 800 pilos. Só tem uma foto. Eu tava olhando no Instagram da prefeitura. Que eu indico vocês a seguir. A prefeitura de Gramado. Alugo, kitnet, imobiliário do bairro Carniel. Ó, Carniel de novo. É muito raro encontrar alguma coisa em Carniel, tá, gente? Então, tipo assim. Emprego eu vi que tem. Agora eu só tenho que ver como que tá a carga horária de trabalho. E também o salário. Como é que vai ficar agora. Porque tá fraco o movimento. Graças a Deus, esse final de semana. Esse feriado agora. Ontem, o Lucas do Gramado Blog. Ele postou no Gramado Blog, né? Que já deu melhora de movimento. Né? O pessoal já foi pra lá no movimento. Porque tá baixa temporada. Então, tá fraco, né? Por conta de tudo que aconteceu. Mas já tá liberado pra poder passear. 70% já tá funcionando, né? Que é o que o secretário de turismo passou pra gente. Que eu já postei no vídeo aí pra vocês, tá? Então, o que é que acontece? Eu acredito que pra morar no momento, casa tem. Agora tem que ver o fluxo de turismo. Pra entrar dinheiro. Pra poder pagar o funcionário. Entendeu? Não que não vão pagar, tá, gente? Não é isso. Pelo amor de Deus. Nossa. Quem trabalha com vídeo assim que nem eu. Tem que cuidar muito. Porque, meu Deus do céu, é tudo pra virar um BO, né? Mas, enfim. Tem que ver trabalho. Tem que ver salário. Pra ver se compensa o aluguel. Entendeu? Então, é isso que eu tenho que comparar. Tem que botar na balança ali. O valor do aluguel e o valor do salário. Pra ver se tu consegue morar lá ou não. Né? Olha isso aqui, ó. 1.500 pela 3 quartos. Ah, você tá onde que é isso aqui? Eu já fui lá. Ah, não é na mesma, não. É bem parecida. Foi passada 5 horas, ó. Se eu conseguir postar esse vídeo amanhã, dia 31. Vocês tão no lucro. Vão achar as casas top. Vocês botarem o mesmo filtro que eu aqui, ó. É só botar alocação. 800 a 2.000. Ou você bota de 800 o valor máximo que tu pode pagar. Tá? Eu vou ver se acham os valores mais altos aqui. Tem bastante opção mesmo, ó. Tem bastante opção. E por que que tem muita opção, gente? Vocês sabem? Comenta aí. Comenta. Se vocês sabem por que que tem muita opção de aluguel. Porque na minha visão, tem muita opção de aluguel. Porque eu conversei com a galera que teve gente que foi embora de Gramado e Canela por causa do serviço estar fraco. Medo de não conseguir pagar o aluguel. E com razão. Né? Não tem como pagar se não tem turista na cidade. Então agora que abriu a cidade, vá. Aproveite. Você que quer passear, vá. Aproveite. E ajude, né? Você contratando o serviço do pessoal, indo nos restaurantes, se hospedando. Isso aí tudo vai ajudar na economia pra reerguer Gramado, que é o principal ponto turístico do Rio Grande do Sul. Né? E um dos maiores pontos turísticos aí do Brasil. Né? Eu acho que é primeiro ou segundo lugar ali, tá batendo com o Rio de Janeiro, né? Então ajude, gente. Venha. Venha passear. Né? Com cuidado igual. Eu aconselho descer em Caxias. Né? A estrada tá meio ruim. Ontem o motorista me passou no grupo lá pra nós. Tá bem ruim o trânsito. Né? A estrada. Tem muita gente trocando pneu. Que cortou o pneu por causa dos buracos. Né? Então tem que cuidar. Então ou vocês alugam o carro ou vocês contratam uma agência que pode entrar em contato com a gente. Que a gente tem os motoristas que fazem aí pra vocês. Tá bom? Olha aí. 980, o que tinha que entrar pra uma pessoa. Olha, tem muita opção, gente. Me surpreendeu. Na verdade, me surpreendeu, né? Eu disse no outro vídeo, né? Não vou voltar atrás. Eu disse mesmo que eu achava que não ia ter muita opção de casa. Eu não lembro qual foi a lógica que eu usei, mas não fez sentido mesmo. Porque se o pessoal vai embora, vai sobrar casa. Né? Só que tem um detalhe. Agora eu lembrei. Por conta do deslizamento do peritone. Teve uma parte que deslizou e as pessoas estão lá. Vai ter que estar em algum lugar. Então eu achei que talvez não teria tanta opção de casa disponível. Né? Foi por causa disso. Tá? Então. Agora eu vou botar aqui um filtro. Um filtro que eu procuro pra cliente, tipo, que não sai pagar mais. Que pode pagar mais. Eu acho que se não me engano eu botei 2,500. Opa. Eu botei 2,500. Ele veio pra cá. 2,500. Acho que era 7 mil. Vamos ver o que tem aqui de coisa boa. As casas top. Vamos ver. 4 mil apartamentos. Vamos ver o que tem aqui. 2,800. Casas de material. Baita de um pátio. Oh. Só isso. Não tem mais nada. Cães e gatos. 2,800. 3,4. Tem foto de dentro? Mini sítio localizado. Localização. São 15 minutos por centígrima dessa aqui. Nossa. Eu sou assaltado. Não aceito a cavalo. É. Primeira vez que eu vejo isso, cara. Ainda tô meio gripado. Vamos ver esse apartamento aqui. 4 mil. Porque tem, gente. Tem esse apartamento caro. Entendeu? No caso, é caro pra mim, né? Pro meu bolso. Pra muita gente, no caso, né? Mas, enfim. Tem gente que tem condições melhores, né? Que, obviamente, são empresários. Pessoas que não aceitam mais trabalhar. Não aguentam mais trabalhar. Fica ter esse nada ganhando salário mínimo. E preferem trabalhar por conta e modo de vida A ponto de poder pagar tranquilamente Um aluguel desse, né? Ou, não tranquilamente, mas consegue pagar igual, né? E viver melhor, né? Eu acho que ia ser bom se todo mundo pensasse assim. Mas não vai pensar... Ai, tirei, eu acho. Deixa eu voltar aqui. Mas não vai ter. A maioria não vai querer sair de trabalhar de queira assinada. Porque prefere a segurança, né? Mas, pra mim, é falsa segurança. Mas tudo bem, né? Tudo questão de ponto de vista. Cada um tem um. Acho que a gente se respeitando, tá tudo bom. Tudo de boa. Era essa aqui que eu queria olhar. 5. Essa aqui tá pela imobiliária. Ó, 6,500. Ó, que top, cara. Aceita cães e gatos. Bem top. Claro que daí tem que entrar em contato. Poder fazer um vídeo de chamada, mostrar a casa. Ó, acho que tem bastante foto. Aqui é o ouro. Ha, olha ali. Olha a pessoa tirando foto. Olha aí que da hora, gente. Top, né? Olha o pátio atrás. Só que aquela coisa, né, gente? 6.500 reais, né? Tem gente que nem ganha isso. Casal morando em gramado, talvez consiga. Pena aqui que vai fazer. Que eu sempre indico. Até o restaurante, que é grandinho de verdade. Até o restaurante. Dois quartos aqui, ó. Aceita cães e gatos também. Quem me acompanha mais tempo vai lembrar que quando eu procurava... Nossa, eu tenho essas fotos, cara. Quando eu procurava a casa fazendo vídeo assim, que eu tô fazendo, mostrando. Acabava que sempre tinha lá. Não aceita pet. Não aceita criança. Sempre era assim. Quem é mais antigo vai lembrar? Ó, 2.500, 2.900. São poucas casas que tá com valor extremamente alto, assim. Tipo, 2.000. 2.000 vai, né? 2.500, né? Mas essa aqui, ó. 3.500. Mas é um estúdio. Daí não vale. Não vale a pena. Tem umas opções bem boas aqui. É um apartamento 3.150. Engramado. Ó, é no centro, cara. Vai lá em noite. Ah, eu queria morar no apartamento, só que eu tenho pet. Eu tenho cachorro. Tenho três cachorros e um gato, gente. Meu Deus. Bom, gente. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo de hoje. Ah, acabou meu chão. Comentem aqui o que vocês acharam desse vídeo. Deixa o like. Se inscreva no canal. Ative a notificação e sininho. E eu espero vocês no próximo vídeo. Não esquece. Segue a gente no Instagram também, tá? É isso aí. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto